Que seria de mim, meu Deus, sem a fé em Antônio Venha participar da Trezena, na Comunidade Santo Antônio No final de linha de Cajazeira 10, de 1º a 13 de junho, às 19h Lembrando a vocês que todos os dias temos venda de lanches, bazar e artesanatos Compareça! Trezena de junho é tempo sagrado na minha Bahia